Eu te falei que eu não queria namorar Ela ficou de olho quando viu a PT na cinta Já dei o papo pra ela não se apegar Hoje ela senta pra mim se ela der mole a amiga dela quica Hoje ela senta pra mim se ela der mole a amiga dela quica Senta com a xereca na minha pica Senta com a xereca na minha pica Hoje o Deusinho fode você e o Lelão fode sua amiga Senta com a xereca na minha pica Hoje o Deusinho fode você e o Lelão fode sua amiga Senta com a xereca na minha pica Hoje o Deusinho fode você e o Lelão fode sua amiga Eu te falei que eu não queria namorar Ela ficou de olho quando viu a PT na cinta Já dei o papo pra ela não se apegar Hoje ela senta pra mim se ela der mole a amiga dela quica Hoje ela senta pra mim se ela der mole a amiga dela quica Senta com a xereca na minha pica Senta com a xereca na minha pica E o Lelão fode você e o Lelão fode você e o Deusinho fode sua amiga Senta com a xereca na minha pica Senta com a xereca na minha pica E o Lelão fode você e o Deusinho fode sua amiga E o Lelão fode você e o Lelão fode sua amiga